O cheiro fresco Para minha companhia Cor azul me lembrará o céu A cor do verde lembrará o mar De chique-chique é juazeiro Todo mês de fevereiro A cor barriga é o medo de afogar A cor do cheiro Do teu cheiro negro azul Do teu novela é uma coisa que eu queria cantar Ai, 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 ai Para minha companhia Para minha companhia Para minha companhia Para minha companhia Amém O cheiro fresco lembra do terreiro O cheiro verde almoço no joar O cheiro seco é catimbo O cheiro da morte é racente O cheiro quente, areia foi mejar O cheiro triste de uma resme Lembra a dor da minha vez O cheiro impossível de gostar Ai, 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 ai Para a minha companhia Ai, 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 ai Para a minha companhia Ai, 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 ai Para a minha companhia Ai, 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 ai A cor azul me lembrará o céu A cor do verde lembrará o mar De chique-chique a chuazeiro Todo mês de fevereiro A cor barrenta ao medo de afogar A cor do cheiro O cheiro negro azul O teu novelo é uma cor que eu queria pintar Ai, 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 ai Para a minha companhia Ai, 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 ai Para a minha companhia Ai, ai, ai E ai, 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 ai Ai, 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 ai.. E aí